E aí meus amigos, olha só aqui a ovelha, com certeza eu tiro aí um leite dela, faz um queijo, ó, a ovelhinha tranquilona Isso aqui é que é saudável, ó, a ovelha comendo pasto, tranquila, sem remédio, sem uma aglomeração, não tem mais outras, é só ela Maravilha, né? Tipo um bicho de estimação, né? Não tem aglomeração E quando você aglomera animais, você tira eles do habitat adequado, né? Para eles, então é meio que loucura Aí ela tá com espaço só dela, com certeza dá um bom leite, né? Se leite assim de ovelha, de cabra, são leites, são bons, não são ruins não Depende, você faz o teste, né? Se de repente, de repente, você não sentir nenhum incômodo, né? Por causa da lactose ou por causa da caseína Então aí você já suspende, qualquer alimento que fizer incômodo, você já suspende, entendeu? É isso aí, gente, então vamos conversar aqui sobre os chopos, né? Deixa eu passar aqui esse ar-condicionado aqui que tá fazendo zoar Vamos falar sobre os chopos, né? Os chopos são pólen de alguns tipos de árvores que dá aqui na Espanha E algumas pessoas, elas têm, elas têm alergia, né? A esses chopos Geralmente, é lá mais pra Burgos Mais pra Burgos, pra Leão Que tem essa chuva de chopo O que que é isso? É quando a cidade fica coberta, tipo uma neve Só que de pólen, só de Chopos, de planta, né? E isso entra nas vias respiratórias E causa problemas, às vezes, graves As pessoas começam lá na cidade onde eu tava, Burgos As pessoas tomavam Remédio Às vezes eu tava treinando jiu-jitsu com a galera E aí as pessoas diziam assim É, ué, mas você não tá Não toma um remédio não? Falei, que remédio? O remédio é um remédio Em que Ajuda você a passar toda a primavera, vamos dizer assim Né? Porque toda a primavera não São dois meses da primavera Que saem esses chopos, né? E é complicado porque atinge muita gente Às vezes as pessoas não sabem Chegam em Burgos E ficam com essa alergia Aí fica tomando todo o tempo remédio pra gripe Remédio não sei o que Não é Então, mesmo, ela fica no ar inteiro Você respira aquilo ali E eu, como não tomo remédio Eu passava sofrimento lá Porque eu ficava, às vezes, fechando a janela Procurava não respirar muito Não respirar muito fora, assim Onde tem a árvore Que solta o O chopo, né? E passava um pouco complicado, né? Mas aí O que que acontece? Tem gente que não sabe Se entope de remédio Então fica dependente, né? De... Às vezes até de corticoide, né? Pra poder amenizar as inflamações Das vias respiratórias, né? Que causa os chopos, né? O pólen Aqui eu não sei como é que vai a coisa Mas pelo que eu vejo É que tem mais é pinho Então, como tem pinho Então... É... É bem melhor, né? Eu acho que tem bem menos E porque devido à umidade E a praia Eu creio que não tem Tanto Mas eu já localizei Uma das árvores ali Que tem Então, com certeza Deve ter bem menos Mas deve ter, né? Então é isso aí, gente Agora eu tô aqui E eu vou Levar vocês logo Naquela universidade ali, tá? Essa universidade Eu vou mostrar pra vocês Ela de pé Porque eu fiz um vídeo Um pouco de longe Nossa A galera fuma muito cigarro aqui, bicho Pô Chega a me dar às vezes Ufa Acho que às vezes é uma Às vezes é uma penitência Que Deus Coloca na minha vida Porque eu fumava tanto cigarro E agora eu não gosto de cigarro Eu não suporto Desculpa aí quem fuma Mas eu não tenho nenhum problema Com a pessoa que fuma Eu tenho problema com o cigarro Entendeu? A pessoa que fuma pra mim Cara, eu não tenho nada contra É ninguém Isso é muito difícil Ter problema com alguém Mas o cigarro Eu não suporto cigarro Não suporto Né? Então, gente É isso aí Os chopos, né? Das árvores Espolem E aí você se protege Né? E Fica tranquilo Né? Daqui a pouco eu volto Com a universidade Parte 2 É isso aí Tchau.